Continua sendo procurado o criminoso que matou um homem dentro de um carro na madrugada dessa quinta-feira. Leandro Felipe de Arruda, de 39 anos, foi assassinado em frente a um bar na cidade aqui de Governador Valadares, no bairro Santa Rita, né? O Lucas está acompanhando esse caso. Tem detalhes dessa madrugada violenta, né Lucas? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. O homicídio foi na Avenida Eusébio Cabral, aqui no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. A polícia foi acionada e encontraram Leandro já sem vida no banco do motorista. Os policiais encontraram várias cápsulas deflagradas, caídas no chão, próximos ao veículo. De acordo com as informações, Nico, Leandro sempre ia ao barco e por volta de uma hora da manhã ele já saiu de lá. Quando entrou no veículo, ele foi surpreendido com tiros que vinham do lado interno da linha do trem. O suspeito efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ele, tendo em seguida fugido do local pela linha férrea. A polícia técnica constatou, Nico, 15 perfurações no corpo de Leandro. Até o momento, o autor dos disparos também não foi localizado. Nico, eu volto com você. Obrigado, Lucas. É aí no mínimo uma emboscada, né? Já em seja aí a qualificadora de emboscada, né? É, porque os disparos, segundo diz a ocorrência, né, vem lá, exatamente daquelas frestas ali, né, da abertura entre os durmentes, né, que é a proteção, aquela proteção ali da linha férrea. Obrigado, viu, Lucas, por sua informação.